Não, 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 não! Tiroteios em massa são mais frequentes do que você imagina. De acordo com a organização Gun Violence Archive, entre 2014 e 2020, cerca de 2.700 ataques armados aconteceram nos Estados Unidos. E, infelizmente, muitos deles foram em escolas e tiraram a vida de centenas de jovens, professores e policiais. Neste vídeo, humildemente compartilhamos alguns conselhos de autoridades e sobreviventes desses eventos terríveis, para que você saiba o que fazer caso passe por isso. Este é o... Como Sobreviver a um Tiroteio Existem várias definições para tiroteios em massa, mas o Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos e o FBI estabelecem que é um evento de violência armada que resulta em quatro ou mais vítimas. Em 2020, apesar do isolamento causado pela Covid-19, foram mais de 600 ataques desse tipo no país. Esperamos que isso nunca aconteça com você. Mas, se for o caso, aqui vão algumas dicas que podem te ajudar a sobreviver. Como você pode identificar o som de tiros? Qual é o melhor esconderijo? Como se defender do atirador? Primeiro passo Fique atento a barulhos de construção Cada segundo conta. Por isso, você precisa identificar a ameaça o mais rápido possível. Muitos sobreviventes lembram que, no início, confundiram os tiros com o barulho de obras. Reconhecer esse ruído pode proporcionar uma vantagem valiosa. Segundo especialistas, os disparos liberam depressa uma grande quantidade de energia. Eles produzem um som alto e agudo que vai diminuindo. Os fogos de artifício e os ruídos de construção podem soar quase iguais. Mas, como a energia envolvida é menor, eles podem não ser tão fortes e estridentes quanto os disparos. Essa diferença nem sempre é fácil de perceber se você não for um especialista. Então, caso ouça algo que pareça com um tiro, fique alerta e siga as próximas recomendações. Segundo passo Corra Se forem realmente disparos, você pode acabar num tiroteio. Memorize esses três verbos. Correr Se esconder E lutar Vamos detalhar todos eles. Mas, por enquanto, corra! O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos recomenda que você sempre fique a par das saídas de emergência onde estiver. Assim que identificar a rota de evacuação, avalie sua proximidade do atirador ou atiradores. Caso estiver mais longe, deixe seus pertences para trás e saia logo de lá. Foi isso que salvou Austin Eubanks durante o trágico massacre de Columbine no Colorado em 1999. Ele e alguns colegas estavam na biblioteca e se esconderam debaixo da mesa quando os atiradores entraram na sala. Infelizmente, vários jovens ficaram feridos. Mas quando o tiroteio parou, eles fugiram. Apesar de ter sido baleado na perna e na mão, Austin continuou correndo até ficar em segurança. Terceiro passo Se esconda Você tem que achar um esconderijo. Mas evite lugares onde possa ficar preso. Porque você pode precisar continuar rumo à saída. O abrigo deve ter janelas ou uma segunda porta para possibilitar a fuga. Bloqueie as entradas com móveis pesados ou o que tiver à mão. Se posicione atrás de objetos firmes ou encontre um canto que te deixe fora da vista dos atiradores. Desligue todas as possíveis fontes de barulho, como celular, rádio ou computador. Quarto passo Peça socorro Assim que estiver escondido, ligue para a polícia. Se puder, dê ao atendente uma descrição do atirador, sua localização e a dele. Caso o assassino estiver por perto, fique na linha para poderem ouvir a situação e agir rápido. Quinto passo Lute Se os atiradores estiverem perto demais e você não tiver como fugir, a última alternativa de sobrevivência pode ser o confronto direto. Na hipótese de você estar com um grupo, bole um plano para distrair os criminosos e desarmar eles. Logo que largarem as armas, prendam eles. E não deixem eles saírem dali até a polícia chegar. Lamentavelmente, esses eventos estão se tornando cada vez mais comuns nos Estados Unidos. Por isso, é importante que a sociedade como um todo trabalhe junto na prevenção. Falando em violência, você teve algum incidente no trânsito nos últimos dias? É melhor ter cuidado. No Brasil, pelo menos 39 pessoas morreram assassinadas por causa de brigas de trânsito em 2019. Então, se quiser sair dessa com vida, continue vendo Como Sobreviver E aí Lucas P utanler E aí E aí E aí E aí